Você, dois produtos da Avanti que irão destacar as cores e as formas das suas plantas. Espeto e Spot Hummer. Ideais para as áreas externas, como jardins e quintais, a família Hummer é resistente à chuva e poeira, já que possui índice de proteção IP65. Feitos de policarbonato, na cor preta, são leves e não vão estragar facilmente com a ação do tempo. Disponível em 5 watts, suficientes para iluminar sem gastar muita energia, o Espeto Hummer é perfurável e ideal para solos porosos como terra e areia. Outra vantagem incrível! Com sistema direcionável, você pode focar a luz para onde quiser, nas cores amarela, branca, âmbar, azul ou verde. Já o Spot Hummer possui base fixa. Indicamos seu uso para superfícies não penetráveis, como concreto, pisos e madeiras. Com 6 watts de potência, possui as cores de sua luz amarela, branca ou verde. Ele é tão compacto e discreto que vai ficar perfeito na sua casa. Lembrando que você também pode direcionar o facho de luz. Anote esta dica. Para que os produtos não se danifiquem com a água, é necessário isolar a fiação elétrica. Sua área externa vai ficar ainda mais bonita, né?